Música Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Tem alguém vivo aí? É louvar a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez junto com os irmãos para adorar, bem dizer o nome daquele que ainda está vivo, que a cruz não conseguiu pará-lo, que a morte não conseguiu pará-lo e que nada pode pará-lo. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja Deus pela nossa igreja, por você que está aqui, por cada um dos meninos que estão aí trabalhando para a glória de Deus. Era nosso desejo estar mais cedo, infelizmente, devido ao nosso trabalho não foi possível e chegamos ainda a tempo de adorar o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor Deus pela vida do Márcio, meu amigo, Deus abençoe e que Deus o faça prosperar em nome de Jesus. Amados, quem trouxe Bíblia diga glória a Deus. Amados, apocalipse capítulo 3, verso 14. Livro do apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 14. Louvo a Deus porque o Senhor, na verdade, é bom e muito digno de louvor. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Fabiana, pela vida da minha filha, a irmã Bianca, e pelo Benício que dia 26 deve estar chegando. Deus em fevereiro nos prometeu que cuidaria de tudo e literalmente Deus cuidou de tudo. Como ele disse nesse altar, que é cuidar nos detalhes, ele cuidou nos detalhes. E dia 26, a gente vai estar recebendo o nosso filho, o Benício, que deve estar chegando aí, para louvar e adorar o nome do Senhor Deus. Verso 14, apenas o 14, quem encontrou diga eu vou para o céu. Quem não encontrou diga eu vou também. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em alto e bom som, por favor, repita comigo, diga Deus, me ajuda mais forte, diga Deus, Rei, me ajuda, Rei, e fiel. Deus, Rei, e fiel. Irmãos, Pátimos é uma ilha pequena, ela fica no Egeu Meridiano, bem pequena na costa, a 55 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu, e um número de habitantes bem reduzido, de apenas 3.047 pessoas no máximo. dentro dessa ilha de Pátimos, tem um homem por nome de João, que está aprisionado, está preso já há algum tempo, está acorrentado por simplesmente ser discípulo de Jesus. João está preso, o lugar é pequeno, é um cárcere onde existe sofrimento, onde só vai para lá pessoas que cometem crimes federais, César. A perseguição sobre a vida de João dentro do cárcere é grande, João acaba se tornando escritor dentro do cárcere. Curiosamente, Atos 4.13, alguém vai dizer que João, ele não passa de um indolte iletrado, que no grego o significado é apenas que, pastor Laílson, ele não fez sacudades, ele não se tornou rabino. A gente tem que aprender que, estamos sujeitos às limitações impostas pelos homens, porque ninguém vai te descrever como alguém que vencerá as limitações que foram impostas sobre você. Porque a expectativa de alguém é que você nunca vá além daquilo que já está pré-proposto sobre a sua vida. Mas Deus não nos coloca em lugares errados. Deus não nos coloca em ambientes errados. Deus nos coloca em ambientes que nos vão fortalecer, para que possamos viver algo muito maior do que aquilo que alguém impôs sobre nós. O lugar é de tormenta, de perseguição, o lugar é de privações. Mas quem já teve uma mente liberta por Cristo, não pode ter um corpo aprisionado. Porque quem foi livre pelo Espírito, jamais terá uma carne presa. Porque o ambiente não define a minha vida espiritual de liberdade. Eu não sou livre pelo governo. Eu sou livre pelo Espírito. Não é o ambiente que define as ilimitações que estão, não por fora, mas dentro de mim. César, aquilo que alguém vê, não define aquilo que ninguém pode enxergar. A ilha é pequena, mas a chamada que Deus vai revelar é coisa grande. Vou repetir isso para você entender. Deus permite que Ele vá ficar um período em um lugar pequeno, para que se possa revelar algo que é muito grande. Eu posso dizer algo que você vai ficar com raiva. Às vezes, para você viver, coisa grande é necessário, Deus, de tratar em ambientes pequenos. Quem coloca João lá, é o conselho judaico, Robson. Quem faz com que ele seja aprisionado, não é Roma. É judeu. E olha se João reclama, João não abre a boca, César. Porque quem é convicto da promessa, não para por causa da perseguição. Quem sabe o que está imposto por Deus sobre a sua cabeça, não dá ouvido a perseguidor. Porque perseguidor é tão limitado, que a única coisa que ele pode fazer, é tentar te prender, é tentar te parar. Mas eu vim pregar para uma geração que tem promessa. Quem não está preocupada com o lugar, que não está preocupada com o ambiente. Quem tem promessa, não para. Quem tem promessa, não desiste. Quem tem promessa, não para. Quem tem promessa, não para. Quem tem promessa, não para. mãe que amamenta, ainda que uma mãe que amamenta, esqueça de seu filho, eu jamais me esquecerei dele, irmão olha para cá, não adianta tentar te esconder, não adianta tentar te cercar, porque quem está preso embaixo na verdade tem visão de cima, o que a gente tem que entender pregadores é não esperem aplausos, porque quem tem chamada não foi chamado para viver em palanques, fomos chamados para viver em altar, quem vive em altar recebe pedra, quem vive em altar é apedrejado, é perseguido, mas João ele disse, eu ouvi uma voz, e ela dizia, filho do homem, olha para mim, e quando eu olhei eu vi, seus pés eram como latão reluzente, seu cabelo era branco como a mais alvalã, suas vestes eram brancas feitas de nenhum filho, salpicadas de sangue, seus olhos eram como chamas de fogo ardente, e ele era semelhante ao filho do homem, quem tem chamada não vê prefeito, quem tem chamada não vê governo, quem tem chamada a perder, queremos ser vistos por pastores, queremos ser vistos por gerentes, e tudo que Deus está dizendo para quem está ouvindo essa mensagem é, para de concentrar naquilo que é de baixo, porque aquilo que é de baixo se limita a parede, começa a mudar o local da visão irmão, para de olhar para quem está no púlpito, para de olhar para quem está pregando, para de olhar para quem está cantando, e onde é que eu olho? eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os montes, muda a visão muda a visão, muda a visão, prendem João aonde? dar embaixo, e é incrível porque, João não é o único que é preso em baixo, César a Bíblia diz que tem dois profetas aprisionados em Babilônia, Daniel e Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel Babilônia, ela é quadrada, 25 portas de cada lado, e a Bíblia, a Bíblia não, a história diz que, todas eram trancadas, pastor Laíos, para ninguém entrar e ninguém sair, só que Ezequiel vai dizer assim, César, eu tive uma visão, e eu vi os céus abertos, céus aqui Márcio, no Hebraico é chamaim, chamaim na nossa tradução, significa residência, e toda residência precisa de quê? Uma porta, uma porta, e ele disse, eu vi os céus abertos, então se ele viu os céus abertos, pastor Laíos, é porque a porta estava aberta, mas as de baixo tinha cem, todas fechadas, mas a do céu continuou aberta, olha para mim, olha para mim, o governo humano tem a chave para trancar a porta de baixo, eu disse esses dias na empresa, estou cansado de crente fazendo mimimi na internet, com raiva porque fecharam as igrejas, é porque crente está tão mal acostumado a viver na espiritualidade, que ele não entendeu, é tempo de fechar de baixo, eu quero ver quem vai fechar de cima, o problema é que a gente está lotado de crente carnal dentro da igreja, que está preocupado com porta fechada, está preocupado com janela fechada, está preocupado com decreto, a minha preocupação é se tem alguém essa tarde que está vendo o céu aberto, que está vendo o céu aberto, cadê os espirituais, cadê, cadê os espirituais, fecha, eu não estou preocupado com o STF, não estou preocupado com o governo do PT, tem governo na minha vida, não tem partido político, tem governo na minha vida, você não é prisioneiro de governo, você é liberto pelo sangue, uma igreja que é dependente do homem, ela se preocupa com o dinheiro que vai deixar de entrar, uma igreja que não tem gente que ora, César, é uma igreja tão fraca, que está preocupada se vai ter culto no domingo ou na segunda, uma igreja que é dependente do homem, Luan, é uma igreja que não entendeu, meu filho, você não depende de porta terrena, a do céu está aberta, a do céu está aberta, a do céu está aberta, é de lá, é de lá, o teu marido vai ser crente, vai, passa pela porra. João diz, eu vi, não é ninguém que conta, é João dizendo, eu vi, Azevedo, porque aquilo que o céu separou para você, não é Pedro que vai ver, é você, aquilo que é o céu não é César que vai ver, Deus não está brincando de ser Deus, Ele está dizendo, aquilo que eu separei para você, eu não dou a ninguém, mas Deus não dá visão a quem está morto, não pode ver Deus quem está morto, só dá para ver Deus quem ainda tem o espírito vivo, tem alguém vivo aqui, tem alguém vivo aí, tem, olha para quem está do lado e diga, é melhor estar vivo, diga, é melhor estar vivo, porque se você perdeu a esperança, é porque está morto, cadê os vivos? com a igreja morta, ela não faz culto da restauração, com a igreja morta, seus pregadores vão pregar batendo e político, uma igreja viva, ela fala de céu, uma igreja viva adora o Deus do céu, porque ela entende, ah Pedro, é pandemia, é, você não perdeu ninguém, perde nove, nove, mas eu sei de uma coisa, o hino não é para mim, porquê Pedro? Porque daqui um dia a trombeta toca, há quatro anos perdi meu filho, e o que me alimentou foi a convicção de quê? Logo, logo a trombeta toca, eu não sou crente para viver em eu sou crente para a eternidade, sou crente para ir em Eu vi seus abertos Pastor Laius aí O texto diz assim Os irmãos olham e diz assim Ao anjo da igreja Em Laodiceia Se você olhar desde o versículo 1 No capítulo 3 Ou se você começar a leitura desde o capítulo 2 Pastor Laius aí O anjo da igreja De Laodiceia A igreja de Éfeso A igreja em Sá A igreja em Filadélfia A igreja em Laodiceia E o que isso tem de mais? Deus não está dizendo que a igreja pertence a Laodiceia Deus está dizendo que nós Estamos em Laodiceia Estar não é a mesma coisa De pertencer Porque quem é É dominado por algo Quem está está passando Tem alguém vivo Eu estou ouvindo zoada de quem é vivo O que Deus está dizendo é Não é a igreja de Mossoró É a igreja em Mossoró Por quê? Porque nós não pertencemos a Alisson Biserra Efésios capítulo 1 verso 19 Aquele que tem todo o domínio O nome dele é maior Do que todo o principado Do que toda a potestade O nome dele é maior Do que todo o nome Neste século Inuvidor Cristo Jesus Rei dos Reis Rei dos Reis Olha pra quem está do lado aí Olha, olha pra ele Olha pra ela Diga Você não pertence àquela casa Diga Diga pra ele Diga pra ela Você não pertence a esse bairro Diga Você não pertence a esse trabalho Você está de passagem Você está de passagem Nós não estamos subjulgados A governos municipais Nós não estamos subjulgados A governos estaduais Nós somos a igreja do Senhor Nós somos a igreja Ora, bacalamai a sérvia Pregadores Vocês são autoridades aqui Pastor Laílson O Senhor é a autoridade Nós estamos aqui Mas não pertencemos Foi me dado todo o poder Todo o poder Debaixo dos céus E acima da terra Você pertence a Jesus de Nazaré Você está em Malsoró Ao anjo da igreja Em Laodiceia Escreve Perceba que Toda igreja tem o que? Diga comigo Pastor Toda igreja tem o que? Irmãos Toda igreja tem o que? Mas Deus não chama de pastor Deus chama de anjo Porque Deus está dizendo Eu não consigo falar Com quem não fala comigo Eu não posso falar Com quem não se relaciona comigo Porque anjo na Bíblia Tem um significado aqui Qual é? Mensageiro Aí Deus está dizendo Se você não consegue ser mensageiro Daquilo que eu quero entregar Para minha noiva Você é só pastor Não quero pregar para pastores Você quer pregar para anjos Homens de Deus Que foram selecionados pelo rei Para pegar o que é de Deus E entregar ao povo Porque nós não estamos precisando De mensagens vazias Nós estamos precisando ouvir a voz Tem um povo entrando pelo caminho Da depressão E Satanás está achando Que está guerreando Contra qualquer um Mas eu profetizo sobre a minha cidade Eu profetizo sobre a minha igreja Está vindo um exército armado de anjos E vai ter homem de Deus Trazendo mensagem Vai vir com a boca cheia de mensagem Eu profetizo sobre os depressivos Liberdade pela palavra Eu profetizo sobre os enfermos Sejam livres pela palavra Tem alguém que é eleito de Deus aqui? Tem alguém que tem mensagem na boca? Alamaya Quem crê nessa palavra? Levanta as suas mãos o mais alto se puder Começa a abrir a boca Recebe poder Recebe graça Recebe mensagem Escreve ao anjo Diga a ele Olha isso aqui Olha isso Diga a ele Assim diz O amém Amém aqui no original Está na tradução errada Porque na tradução do amém Com M A tradução é Assim seja É uma concordância Só que amém no original aqui Não é amém com M É amém Amém no original É um acrônomo de três letras Aleph Men E nun Essas três letras Então indicam concordância Indicam sujeito O original A escrita É assim Que significa Deus Fiel E rei Por quê? Porque se você não indicar Quem está falando Para um judeu Isso denota Falta de autoridade Aí Deus está dizendo Diga a Laodiceia Que quem está falando com ela É Deus É rei E é fiel Porque ele não estava falando com a cidade Ele estava falando com a igreja Diga ao meu povo Que quem está falando Ainda é Deus Ainda é rei E ainda é fiel Ele é Deus Ele é rei E ele é fiel Ele é Deus Ele é rei E ele é fiel Ele é Deus Ele é rei E ele é fiel Só quem crê que ele é Deus Só quem crê que ele é rei Só quem crê que ele é fiel Abre a boca para adorar Abre a boca para adorar Ele é Deus Ele é rei Fica de pé, fica de pé Só quem está vivo, fica de pé Ele é Deus Ele é rei E Ele é fiel Diga ao meu povo em Laodiceia Que quem está falando com eles É Deus Isso denota adoração a alguém que é divino Ele está dizendo, vocês não vão adorar outra pessoa Adore o Amém Adore aquele que é Deus Rei Denota autoridade na terra Ele está dizendo, vocês não vão ter uma autoridade que não seja minha Eu sou autoridade Sobre os céus Sobre a terra E até no inferno Eu sou rei E eu sou fiel César, ele está dizendo, sabe o que? Nenhuma das minhas palavras Voltarão vazias Porque eu sou tão fiel Que assim como Laodiceia Você pode até permanecer em infidelidade Mas eu Eu sou Deus Eu sou rei E eu sou fiel Sabe o que me assusta? É que essa mensagem Robson não é para a Filadélfia Porque a Filadélfia, Dario Ele disse Tem uma porta aberta Adiante de ti E ninguém fecha Ele está falando para a igreja Que está em pecado Aí eu vou deixar os crentes com raiva Aí eu vou falar para os crentes ficarem tudo com ódio Porque a última vez que eu bati nesse altar aqui Falaram de mim no Facebook Fala machéria Eu disse a Márcio Deixa eu ir embora Deixa eu quieto Não prega o que o povo gosta Prega aquilo que Deus quer A igreja que Deus está dizendo Eu sou Deus Eu sou rei Seu fiel Não é uma igreja de pé Não é uma igreja espiritualmente forte É uma igreja idólatra Que Deus disse que vai vomitar ela Aí os pregadores Prega só a parte que Deus disse Que vai vomitar Mas ninguém prega a parte que Deus disse Mas se você se arrepender Se você voltar atrás Ninguém gosta de pregar isso Porque quando a gente fala Que tem jeito para quem está em pecado A gente fica doido Porque tem um bando de santa ronda Na igreja Deus está dizendo para os caídos Eu sou Deus Eu sou rei E eu sou fiel Sabe o que Deus está dizendo? Caiu Mas a minha promessa ainda está de pé Caiu Mas a minha graça ainda te alcança Caiu Ninguém vai atrás Mas eu não desisto de você Eu derramei meu sangue por você Eu trouxe esse gordo e doido para pregar Ele te achou essa parte Ele te achou essa parte Ele te achou essa parte Evangelho Evangelho não é para quem é perfeito Evangelho não é para quem é bom demais Evangelho é para quem cai Evangelho é para quem erra Evangelho é para quem é fraco Super homem Se alugue em Hollywood Engreja Olha a batala maia Fecha seus olhos Todos 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 Fecha seus olhos Levanta a sua mão mais alto Se você puder Levanta Quero convocar os necessitados de Deus Para entrar comigo em guerra Nós estamos em guerra Porque tem gente achando Que a igreja está abandonada Só que a igreja tem dono E não é o pastor Não O dono da igreja está sentado no alto e sublime trono Seu nome é Eu sou Ora Baia Chara Bacala Maia Sem Ora por alguém que está desviado agora E descenda pelos seus filhos que estão acorrentados Ora pelo teu marido De mão levantada Fecha os olhos Cadê o clamor da igreja? Arabaia Cadê o clamor da igreja? Enquanto você ora Eu profetizo O espírito de vida Já começou a visitar hospitais O espírito de vida Começou a passear nas ruas dessa cidade Alabaia Alabaia E calamaxéria Favelas serão invadidas agora É Porta de fumo vai ser invadidas agora O espírito do Deus vivo começa a passear agora Charabaia Charabaia Aonde houver um desenganado Seja culpado agora Recebe cura agora Aonde houver falta de fôlego O espírito da vida O espírito da vida Toda de fumo vai ser invadidas agora Eita calamai O espírito de vida Sopra a fôlego agora Você está afastado O espírito de vida se visita agora Calabaia Calaba Charabaia Calabaia 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 Aonde houver alguém Que está ouvindo essa palavra Começa a receber vida Agora 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 Aonde houver alguém já morto Receba a vida Receba a vida Na internet Receba a vida Dentro dessa igreja Aonde houver alguém enfermo Da planta do pé até o alto da cabeça Seja curado agora A maldade de Deus aqui Abre a boca Abre a boca Quem vem adorar Quem vem adorar Quem vem adorar Vem adorar Abre essa boca Abre essa boca Abre essa boca Receba a autoridade Receba donos espirituais Receba a vida Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Toma o seu assento Nós vamos já encerrar Vou já passar para o nosso amigo Abre a boca 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 Abre a boca